Hoje eu acordei pensando em você Querendo ver o brilho dos teus olhos Então eu escrevi uma carta de amor E com um buquê de flores te enviei O meu amor é sincero por você Preciso ver o teu sorriso Quero amar e tocar teu coração Te abraçar ao som desta canção Te amar, te sentir, te tocar, te entender Estar perto de ti Como ninguém jamais Te amou, te sentiu, te tocou, te entendeu Quero ser pra você Um abrigo pro teu coração Hoje eu acordei pensando em você Querendo ver o brilho dos teus olhos Então eu escrevi uma carta de amor E com um buquê de flores te enviei Meu amor é sincero por você Preciso ver o teu sorriso Quero amar e tocar teu coração Te abraçar ao som Te abraçar ao som desta canção Te amar, te sentir, te tocar, te entender Estar perto de ti Estar perto de ti Como ninguém jamais Te amou, te sentiu, te tocou, te entendeu Quero ser pra você Um abrigo pro teu coração Te amar, te sentir, te tocar, te entender Estar perto de ti Como ninguém jamais Te amou, te sentiu, te tocou, te entendeu Quero ser pra você um abrigo pro teu coração Amém